Oi, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4 com a correção do dever de casa. Então, vou pedir que vocês abram a postila de vocês na página 16. Eu pedi que vocês fizessem a leitura do poema de Augusto dos Anjos, cujo título é Versos Íntimos, e, em seguida, eu pedi que vocês, deixa eu ver aqui, identificassem a temática, a relação entre o título e o texto e o tipo de linguagem empregada nesse poema. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura juntos, né? Versos Íntimos. Vez, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarmo. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão, viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Primeiro, o que a gente consegue perceber aqui? Uma visão pessimista de vida. É uma visão extremamente, é um olhar extremamente pessimista que a gente tem aqui. Além disso, percebam que há uma certa oposição aqui, que caracteriza uma dualidade. A gente tem uma dualidade aqui, que é indicada como uma dualidade da própria essência do ser humano. Então, quando ele diz, a mesma mão que te afaga é a que te apedreja. Então, há essa ideia aí de que coisas boas podem se transformar em coisas ruins a qualquer instante. Então, como se elas caminhassem lado a lado. A mesma pessoa que te beija é aquela que vai escarrar na sua boca. Então, perceberam? A gente tem esse jogo de dualidades aqui, de oposições. E uma certa visão determinista também, da vida. Porque a gente tem aqui, acho que é na segunda estrofe. O homem que mora entre feras sente inevitável a necessidade de também ser fera. Então, essa ideia aí de que o homem é o produto do meio. A gente vive aí no meio das feras, a gente sente essa necessidade também de se tornar uma fera. Acostuma-te a lama que te espera, ou seja, a dor, o sofrimento, são inevitáveis. O que nos resta é apenas o que é a ingratidão. A nossa única companheira inseparável é a ingratidão. Então, a gente consegue perceber essa visão dualista de vida. Essa visão também de que o homem é o produto do meio. De que, em algum momento, as mesmas pessoas que nos acolhem vão acabar nos decepcionando. A única que vai ficar para sempre com a gente é a ingratidão. E a gente consegue perceber que o título, versos íntimos, ele se opõe ao que de fato é relatado, é revelado ao longo do poema. Isso pode ser visto também até como uma espécie de crítica ao movimento antecessor, que era o movimento romântico, exacerbadamente sentimentalista, com uma visão idealizada de amor. Então, aqui a gente tem justamente o contrário, a desconstrução dessa visão idealizada de amor e de relacionamento. A gente consegue perceber aqui que o que ele prega aqui nesse poema é justamente o oposto a isso. O que a gente tem aqui é aquela mão que hoje te afaga, te acolhe, é aquela mão que amanhã vai te apedrejar. Essa boca que te beija hoje é aquela boca que vai escarrar, cuspir na sua boca amanhã. Como estamos entre feras, inevitavelmente nos tornamos feras também. Então, se alguém ainda te dá um afago, te dá um carinho, escarra nessa boca, escarra nessa boca que te beija, apedreja essa mão que te afaga. Bem, corrigimos? Acho que sim, né? Acho que corrigimos, tá? Bem, deixa eu ver aqui as perguntas feitas. Então, qual é a temática que a gente tem aqui? A temática amorosa, né? A gente consegue identificar o trabalho com essa temática amorosa, ligada às relações, às relações interpessoais, às relações amorosas também. A relação entre o título e o texto, ela não se completa, né? O título se opõe ao texto, né? Versos íntimos, mas na verdade de íntimo ali não tem nada, né? E por fim, qual foi a última pergunta? Qual é o tipo de linguagem empregada aqui, gente? Vamos lá, a gente tem um soneto, né? Dois quartetos e dois tercetos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Certinho. A gente tem um soneto aqui, né? Que é característica aí também desse movimento parnasiano, né? Que traz, que trazia ali não só formas fixas, mas também um fazer poético mais rebuscado, né? Então, a gente pode pensar aqui também nesse poema como uma espécie de crítica realmente aí, de oposição ao romantismo, ao parnasianismo, né? Porque a gente tem aqui também, a gente tem uma linguagem aqui, né? Que vai mais pro lado assim, como é que eu posso dizer? Não é macabro, é, sabe, escarra, né? Nessa boca que te beija. Então, a gente tem uma coisa assim mais agressiva nesse sentido, né? A gente tem, de fato, algo aqui mais, um apelo mais assim, aquilo que é nojento, aquilo que é ruim mesmo, né? Aqui, então, essa ideia do cuspe, de escarrar, né? Então, a gente tem aqui uma linguagem bem trabalhada, né? O emprego de palavras aqui que são mais rebuscadas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa, o emprego, né? A tua chaga, né? A pedreja, essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija, né? A gente tem um lado assim mais sombrio mesmo, mais nojento, mais... O que revela também, o que é intencional aqui, porque revela, de fato, essa visão pessimista, né? Percebam que aqui a gente tem, né? Acostuma-te a lama que te espera, né? Então, é isso, né? Vamos finalizar a nossa videoaula por aqui, por hoje é só. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. E não se esqueçam da atividade evolutiva que será colocada aqui ao final do vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!